Boa tarde, meu amigo raizeiro. Boa tarde a você, homem do campo. Boa tarde, sertanejo. Boa tarde a você que, assim como eu, é um apaixonado pelo fruto que a terra dá. Eu me chamo João Daniel, sou agricultor, avicultor e cuteleiro. Fim de tarde, nossa belíssima cidade de Aracruz, estado de Espírito Santo. E o sol saindo e a nossa querida lua chegando, né? A Bíblia nos diz no seu texto de Gênesis que Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, assim, vamos ser governados por ela daqui a um pouquinho. Aproveitando esse ensejo, eu vou falar com vocês hoje de uma função importantíssima que a lua tem para nós e que provavelmente você não sabia que tinha. Quer aprender? Então, ó, já deixa o seu joinha para a gente. Já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ativa o sininho das notificações e segue com a gente no vídeo. Então, meninos, peço desculpas a vocês aí porque a câmera está balançando um pouco. Aqui é beira de praia, aqui venta muito o tempo todo, graças a Deus, muito vento. Mas aí ela balança bastante, aí a gente não consegue controlar isso aí. Sendo assim, a lua, ela tem uma função importantíssima que muita gente não sabia. A lua serve para oxigenar o planeta Terra. Exatamente isso que você ouviu. A lua tem a função de oxigenar o planeta Terra. João, mas eu achava que o oxigênio era produzido pelas árvores. Verdade. Porém, as árvores produzem o próprio oxigênio, como nós já falamos em outro vídeo aí, elas são seres autótrofos. Produzem o próprio oxigênio e produzem o próprio alimento que elas mesmas consomem. As árvores consomem cerca de 98% do oxigênio que produzem. A maioria do oxigênio que nós temos é produzido pelas algas, algas marinhas. São seres, alguns dizem que são meio animais, meio vegetais. Tem essa briguinha aí entre a galera da biologia. Não é nosso assunto de hoje, claro. Mas as algas, elas produzem o próprio oxigênio sim, porém elas consomem cerca de apenas 2% daquilo que produzem. Então elas produzem muito, consomem bem pouquinho, são autótrofos também, mas deixam o restante desse oxigênio para nós, que somos seres heterótrofos. Ou seja, consumimos aquilo que outros seres produzem, tanto na parte alimentícia quanto na parte de oxigenação. A lua, ela funciona da seguinte forma para nós, pessoal. Ela vai... Vamos lembrar do aquário? Presta atenção no aquário como funciona. Você vai comprar um aquário para a sua casa, vai lá naquela casa de aquário, comprar uns peixinhos, etc. E o dono da casa de aquários, ele vai te dizer que você tem que comprar uma bombinha que fica fazendo um monte de bolinhas dentro do aquário, e essas bolinhas ficam o tempo todo lá borbulhando. E ele vai dizer para você o seguinte, Se não tiver essas borbulhinhas aí no aquário, os peixinhos vão morrer por falta de oxigênio. É exatamente a mesma coisa, porém em grande escala. A lua, ela tem o poder, o poder de influenciar na gravidade da Terra. Quando a lua passa por perto de certo lugar da Terra, ela puxa, ela aumenta a gravidade da Terra em relação a ela. Ela puxa a gravidade da Terra para cima. A pessoa da física aí, logicamente, tem um conceito diferente, mas falando aí a grosso modo, ela puxa a gravidade da Terra para ela. Dessa forma, 70% do nosso planeta é composto por mares. Então, quando ela passa pelos mares, ela vai como se fosse bater os mares. Ela vai como se fizesse borbulhas no mar, parecido com o processo de borbulhas lá do aquário, para o seu peixinho poder sobreviver lá, ter oxigenação. Então, quando a água, quando a lua passa pela água do mar, ela faz esse processo de borbulhas, ela sacode o mar e, dessa maneira, ela aumenta o potencial de oxigenação do mar e aumenta também o potencial de oxigenação gerado pelas algas, que são o nosso principal produtor de oxigênio do nosso planeta Terra, dos seres humanos. Então, sem a presença da lua, além de muitas outras coisas que eu vou deixar para um outro vídeo, nós também não teríamos essa abundância de oxigênio que temos na camada atmosférica. Gostou do vídeo? Foi útil para ti? Então, deixa nos comentários a sua opinião. Se você acha que a lua tem mais alguma outra função, deixa no comentário aí para a gente. Tem mais alguma curiosidade para me acrescentar? Manda para nós também. Estou sempre aprendendo com vocês. Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço. Excelente final de tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho